Eu grampiei a doce e montei esse pedaço Agora eu vou mostrar aqui como colocar de novo no canto Aprei ele Assim Puxei isso aqui pra fora Bem aqui Vai ter esse lugar aqui E aqui Pega essa pecinha e bota assim Aí Prende aqui Fazer Opa Prende aqui Que difícil né Daí E 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